Vai entornar Vai entornar Vai entornar, lá dentro não Aqui Vai John, vai Julia Oi Oi Diga oi 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 Marga Oi John Diga Oi Tinho 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 Eu vou colocar isso no YouTube e eu vou enviar o link. Ok. E então você pode enviar isso para todos os seus amigos. Eu tento colocar um aqui no Twitter, mas eu não sei o que. Eu vou postar isso agora. Não! Jumpe! Jumpe! Jumpe, poquinha! Jumpe! Say hi! Say hi John! Say hi Morgan! Say hi Morgan! Say hi Junior! Jumpe! Ai! Pera de cachorro, garota! Cuidado comigo!